O deputado estadual Gustavo Neiva do PSB confirmou para o dia 4 de dezembro no plenarinho da Assembleia Legislativa às 9 horas da manhã a realização de uma audiência pública para tratar sobre o reajuste de 6,5% do IASP e planta para os servidores públicos do Estado do Piauí. A proposição da audiência pública é do deputado Gustavo Neiva e da deputada estadual Tereza Brito do Partido Verde. A audiência estava marcada para esta quarta-feira, mas por incompatibilidade de agenda da presidente da IASP, ela solicitou que nós estivéssemos remarcando essa audiência para que ela pudesse estar aqui presente. Então foi remarcado para o dia 4 de dezembro e a gente espera desta vez realizar essa audiência importantíssima para o funcionalismo público que teve seu plano de saúde reajustado muito acima da inflação quando, na realidade, os servidores públicos há vários anos não têm nenhum reajuste. Sem falar que a própria presidente da IASP diz que o plano de saúde dos servidores ele é superavitário, ou seja, ele arrecada o suficiente para cobrir as despesas. Então, no nosso ver, não havia nenhuma motivação para um reajuste tão grande desse.